Se mudássemos o conceito do que é dinheiro, deveríamos nos fazer as seguintes perguntas. Primeira pergunta, por que os governos tomam empréstimos com juros se tem o poder de criar dinheiro sem juros? Segunda pergunta, por que criar dinheiro na forma de dívida? Por que não criar dinheiro de circulação permanente que não precise ser emprestado e reemprestado a juros para que possa continuar existindo? Terceira pergunta, como pode um sistema monetário baseado em crescimento perpétuo servir para construir uma economia sustentável? Então, logicamente, que crescimento perpétuo e sustentabilidade são indiscutivelmente incompatíveis. Quarta pergunta, por que nosso sistema atual depende totalmente de crescimento perpétuo? O que deve ser feito para criar uma economia sustentável? Não há como definir o que é roubo, sendo que o emprestador e o emprestado correm riscos. E é tudo uma questão de negócio, deixando bem de lado a moralidade. Quinta pergunta, por que trabalhar se o dinheiro trabalha para você? Há erros morais e práticos nessa pergunta. Pense bem na sua rei, bota, 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 Obrigado.